Futebol, a Várzea na TV, show de bola na primeira Copa Bifarma, categoria Master 2015. Eis-me aqui em São Paulo, no CDC Jardim Regina, zona oeste da capital paulista. Tarde de sábado, 30 de maio, outono 2015, daqui a pouco tem quartas de final. Esperança da Brasilândia e Independente de Osasco, agora o cartão postal do jogo, as escalações. O Esperança da Vila Brasilândia, dizio, é o goleiro camisa 1, Beisola 13, Nivaldo 7, Alfredo 2, Sobrinho 16, Celino 4, Zeca 18, Fio, camisa 8, Pardal 20, FUC 9 e o Tadeu 5. O treinador do Esperança da Brasilândia é o Sérgio. Agora o Independente de Osasco, Romildo é o goleiro camisa 1, Chibite 2, Ney 3, Tabaco 4 e Alemão meia dúzia. Tinão 5, Roda 7, Cachaça 8 e Carlos 10, Cadinho 9 e Dinhola número 11. O treinador do Independente de Osasco é o Maurício. Fique de olho vivo no apito. Esperança da Vila Brasilândia e Independente de Osasco, árbitro, Rosemar de Assis. Assistente, assistentes, Nildo José da Cruz e Alexandre Bispo. Móval. Móval. Eu não quero mais Ai, fica nesse sol Futebol, a Várzea na TV É show de bola Na primeira Copa Bifarma Categoria Master Independente de Osasco Toca na bola, tá valendo Independente de Osasco E Esperança da Vila Brasilândia Que pede Osasco no campo de defesa Alemão A movimentação Do camisadés Carlos Carlos Busca o atacante Cadinho Antecipa-se a zaga do Esperança Sobrinho Lançamento pro atacante Fuki Saída do goleiro do Independente E na sequência a falta Pra equipe de Osasco To Martins Neto, advogados Lá na direita O Chibite na bola rolada E a chegada Faltosa Do sobrinho Sobre o camisa 11 11, Dinhola Do Time de Osasco Camisa 5 Tinão Vem pra cobrança É pé direito Do volante Da equipe Auri Negra Aí A bola viajando Sobe a zaga do Esperança E o jogo paralisado Na intermediária Da equipe Esmeraldina Aqui na direita O Esperança Jogada do Tadeu O toque de calcanhar É Osasco Independente de Osasco Descida do Tinão Carlos Tinão E a bola vai embora Estantes iniciais De Esperança Da Vila Brasilândia Zero Independente de Osasco Também zero Quem chega na bola Aí A meiuca Do Esperança Também na disputa A equipe do Independente De Osasco Aqui Na direita A falta marcada Cobrança do Alfredo Aí o fio Celino No toque pra trás Passes errados E a bola de graça Por Independente De Osasco Petiscaria JR E troféus Sevigali A marca da conquista Cobrança do Alemão Domina o camisa Quatro Celino Lá na esquerda Campo de defesa O Zeca Desarmado Vem Independente de Osasco Parou na marcação Do Esperança E pintou Lançamento Sai o goleiro Romildo Do Independente De Osasco Pra fazer Fácil defesa Solta Encomenda Lá na direita Tinão A inversão Da direita Para a esquerda Alemão Já no apoio Corredor central A movimentação Do atacante Cadinho Agora o Esperança A zaga do Independente Dominou com tranquilidade Cadinho Pra cima Na jogada individual Limpa o lance Rola a bola Lá na meia direita Carlos Carlos Chibit Levantamento Quem sobe Vacila Ali A defesa Do Esperança Porém O zagueirão Conseguiu Afastar Fox A marca da raposa Cachaça Tinão Tabaco E agora o cachaça Aí o meio campista Do Independente Bola espichada Na esquerda A puxeta Buscava o Cadinho O corte Do Beisola Carlos Ao Independente De Osasco Procurando Uma brecha Na Tropa De choque Do Esperança Da Brasilândia As equipes Se respeitam Se estudam O Independente De Osasco Sempre Ousado Em busca Dos gols Da vitória E o Esperança Da Vila Brasilândia Se assentando No jogo Aí a chegada Do Esperança Boa jogada Do Tadeu Lá na esquerda Vem pro apoio O Sobrinho A bola rolada Batida pro gol Do Celino Pra fora Houve o desvio Escanteio Aí o levantamento Toque de cabeça E a bola Viajou Foi embora Tiro de meta Independente De Osasco Ah esses coroas Bons de bola Da Grande Sampa Estão No canal 9 da NET Só pra você Sidão Do Sindicato Lá na direita O Manual Independente De Osasco Dá o bote Ao meio Do Esperança Porém Não Trabalha com Qualidade De novo O time de Osasco Alemão Tinão Tabaco O corte Da equipe verde Aí o camisa Cinco Tadeu Buscava O fio A bola Saiu Tinão Antecipa-se Lá na esquerda A equipe Do Esperança Zeca Alfredo Alfredo Pardal Olha ali Na entrada Da área A falta De ataque Marcada Bola parada Independente De Osasco Da Esporte Ação Vem Independente De Osasco Alemão Levantamento Quem sobe Tira A zaga Do Esperança Aí o Celino Camisa 4 Volta Para buscar Jogo O camisa 8 Fio Limpa O lance Boa bola Foi desarmado E a batida Pro gol Na sequência Tiro de meta Martins Neto Advogados Alemão Tinão Opa Visível A falta Do Sobrinho Camisa 16 Cartão Amarelo 22 Na equipe Do Esperança Há uma falta Pro Independente De Osasco Aí o levantamento De pé esquerdo Passou pelo Tinão A para O Cachaça O levantamento E a defesa Do goleiro Dizil Roda Roda Carlos Roda Opa A falta Por trás Do Beissola Camisa 13 Do Esperança Sobre o Jogador Do Independente Dinhola 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 Sofreu a falta Do Beissola Sidão Do Sindicato Vem Chuchuveirinho Na boca Do gol Do Esperança Pé esquerdo Na bola Na bola Direto Pro gol Dizil Boa defesa Do goleiro Do Esperança Tem mais Independente Beissola Cabeça na bola Passou pelo Tinão É o Esperança Dominando Camisa 4 Celino No meio Aparou Roda Independente De Osasco Chega Cadinho De costas Pro gol Aí O Dinhola Bem sola Pra equipe Do Esperança Vem o Tito Tabaco Enfia a cabeça Na bola O zagueiro Do Independente Manual Esperança Zeca Alfredo Tabaco Aí você vê o Cachaça Camisa 8 Lá na meia direita O Cadinho Camisa 9 Carlos Vem pro apoio O Chibite Carlos E troféus Sevigali A marca da conquista Tinão Dinhola Alemão Ocupa bem os espaços A equipe do Independente De Osasco Cadinho Ajeitou O corta-luz Pra quem? De graça essa bola Pro Esperança Tá aberta a defesa Do Independente Que virou o jogo Foi mal E o Manual Tinão Tito Tito Fox A marca da Raposa Alemão Alemão Vem pro jogo A equipe do Esperança Tito Na entrada Na entrada da área Do Independente De Osasco A bola espirrada Sobra pro Goleiro Romildo Ex-árbitro Romildo Correia É o goleiro Do Independente De Osasco Alemão Alemão Cachaça Lá na direita O Chibite Tinão Levantamento Olha o Cadinho E a bola espirrada Sobra pro goleiro Dizio Da Esporte Ação Celino Vacila Dorme no ponto O meio campista Camisa 5 Do Esperança Tempo Pra recuperação E agora falta Sobre o Tadeu Petiscaria JR É Pelo jeito Vimos Um grande Primeiro E único jogo Hoje Flamengo De Perus E quase parando Olha aí A chegada Do Independente De Osasco E a defesa Do goleiro Dizio Vitória Do Flamengo 4 a 3 Após empate No tempo Normal 1 a 1 Bola parada Independente De Osasco Olha aí A cobrança Do Cadinho Sobre o gol Faltou um bocadinho Passou sobre O travessão Do goleiro Dizio Beissola Na reposição Vacila A zaga Do Esperança Chega Firme Saída Precisa Arrojada Do goleiro Dizio Celino Mais um Passo errado Do Esperança Agora O Tadeu Tito E troféus Sevigali A marca Da conquista Falta Falta Para a equipe Do Esperança Pardão Vem para o ataque O Independente De Osasco Carlos Cadinho 1-2 Ali E a chance Do gol O Carlos Preferiu O passe Nova assistência O Cadinho E aí A zaga Do Esperança Cortou o barato Ainda O Independente De Osasco O toque Para trás O árbitro Rosemar De Assis Confirmava a saída De bola O tiro de meta Já cobrado Pelo Esperança Tinão Chibite Chega bem A equipe De Osasco Carlos Chibite Cadinho Na entrada Da área Beissola Tira o pão Da boca Ali Do Cadinho Agora o Tito No lance Individual Obstruído E a falta Cartão Amarelo Alemão Camisa Meia dúzia Do Independente De Osasco Celino Tadeu Tito Olha aí A chance Do Esperança Na batida Do atacante Camisa 21 Manual Esperança Tito Falta Cometida Pelo Camisa 7 Roda Bola Parada Bola Parada Esperança Zeca Deu rebote Romil Da chance Do gol Faltou Pouco Quase Nada Por Esperança Abrir O marcador No jogo Das quartas De final Da primeira Copa Bifarma Categoria Máster Alemão Campo De Defesa Independente De Osasco Chibite Aí Novamente O Alemão Esporte Clube Independente De Osasco Zero Esperança Da Vila Brasilândia Também Zero O vencedor Vai enfrentar O Jardim Regina Cobrança De falta Do jeito Que veio A zaga Do Esperança Manda a bola Para fora Sidão Do Sindicato Fox A marca Da Raposa Lá na direita Chega O Cachaça Se jogou Beisola Ricardo Tito Ainda O Tito Ricardo Tá no jogo Tadeu Camisa 5 Boa jogada Do Esperança No lançamento Do Pardal A zaga Do Independente Tirou Martins Neto Advogados Aí a batida Para fora Chute Do Zeca Tiro De meta Da Esporte Ação Futebol A Varze Na TV É show De bola Na primeira Copa Bifar Uma categoria Master 2015 E 15 Petiscaria JR Cadê o demor Para Soltar a bola Cadinho Cadinho Bado Beisola E a bola E a bola Para fora Parou Parou Mais uma infração Para a equipe Do Independente De Osasco É o Independente De Osasco Diziu Ali O toque De cabeça Agora o árbitro Rosemar Dias Estrela O apito Fim de papo Acabou o primeiro tempo Esperança Da Brasilândia Zero Independente De Osasco Também Zero Localizado Na zona Oeste De São Paulo O centro De treinamento Jardim Regina Esporte Clube É o lugar Ideal Para você Que deseja Jogar no futebol Com os amigos Fazer eventos Da sua empresa E também Desfrutar De ótima culinária Porque além De três campos De seu site O centro esportivo Conta com petiscaria E restaurante Que proporcionam Variedades De qualidade Para você E sua família O centro De treinamento Jardim Regina Esporte Clube Também é uma Das unidades Licenciadas Do projeto Chute Inicial Do Esporte Clube Corinthians Paulista Venha até a avenida José Alves de Mirra Número 37 No bairro Vila Clarice E conheça Esse espaço Campeão Referência No mercado De uniformes esportivos A Esporte Ação Está comemorando Seus 30 anos De atuação Priorizando qualidade E inovação Em seus produtos A empresa agrega Cada ano Novo estilo A sua grade De materiais Como a respeitada Linha feminina E a coletânea De agasalhos Que unem A combinação ideal Para uso Também no dia a dia Ligue para Ligue para 11-2941-3050 E saiba mais Sua conquista Começa o segundo tempo Esperança zero Independente de Osasco zero Se persistir a igualdade Teremos penalidades máximas Para definição Do adversário Do jardim Do jardim Regina Aí vem o Esperança A batida Para o gol E no alto A defesa Do Romildo Com tranquilidade Alemão Roda Ou cachaça Digo melhor Fox A marca da raposa É o Independente De Osasco A bobeada E Vem o Esperança Ricardo Bola de graça Pintou o Décio Na equipe Do Independente De Osasco Ricardo Vem para o apoio Camisa meia dúzia Do Esperança O levantamento Para a boca do gol A bola passou Pelo atacante Fuch Quebrou o Goleiro Romildo Romildo Aí o Décio Alemão Décio Cadinho Décio Buscava o Cadinho Novamente E O choque Dois Jogadores Caídos Um de cada equipe Intermediária Do Esperança Bola parada Independente De Osasco Décio Desce Olha a batida A defesaça Do goleiro Dizil Petiscaria JR Tadeu Lá na direita Descida Do Esperança E A falta Marcada Favorável Ao Independente De Osasco Da Esporte Ação E Troféus Sevigali A marca Da conquista Tabaco Décio Empurrado Derrubado A saída De bola Sidão Do Sindicato Martins Neto Advogados Quem domina Tadeu Celino Olha a chance Aí do Esperança Batida Pro gol Romildo Pra fazer A defesa Caiu Com estilo Ricardo Ajeita Lá na direita Vem o Esperança Começa bem O segundo tempo A equipe Alviverde Da Brasilândia Ricardo Tito Ainda o Tito Tinão Carlos Vem o Independente De Osasco Carlos Boa bola Aí O Dinhola Buscava o Cadinho Corta a zaga Do Esperança E Deu lançamento Pra Meiuca do Independente De Osasco Recomeçar o jogo Lá na esquerda Tito De pé esquerdo A bola Chega até o Fuc Camisa 9 Se atrapalha O atacante Desaba Cai Sozinho Segue o jogo Celino Tadeu Alemão É o 6 Do Independente De Osasco A bola Passou Saiu Linha de lado Manual Esperança Esperança E Independente Tentam Fugir Da Adrenalina Total Total Que é A decisão Nas penalidades Máximas Tinão O toque de cabeça Do Cadinho E o tiro de meta Esperança Zagueiro Beissola Vem pra reposição Tinão Tinão Desce Cadinho Ajeita Faz o passe Curto Desce Vem pro apoio Alemão Ganhou No pé de ferro Alemão Na cavadinha Pra quem? Diziu Goleiro do Esperança Celino Na bola De pé esquerdo Levantamento E Arbitragem Confirma Posse De bola Independente De Osasco Tabaco Falta Sobre o Carlos Camisa 10 Carlos Ricardo A bola passou Dinhola Pra trás Cadinho Lá na esquerda Faz o giro Aí O chibite Dinhola E a bola De graça Manual Esperança E troféus Sevigali A marca Da conquista Agora Posse de bola Independente De Osasco Décio Carlos Desarmado A sobra Do Esperança Tito Aqui Na meia Esquerda Camisa 22 Celino Arrumou espaço Corredor central Buscava o FUC Tabaco Aparece O zagueiro Do Independente De Osasco Toque de cabeça Do Dinhola Ricardo Pra Esperança Aí o Celino O toque de cabeça Tinão Acorda Tinão Celino Ricardo Tito Tadeu Por baixo Tira a zaga Do Independente Insiste O Esperança E a bola Passa pelo Celino E sai Manual Pra equipe Da Brasilândia Celino Aí o Tito Impedido Na banheira Baixinho Tito Camisa 22 Do Esperança Tabaco Carlos Camisa 10 Do Independente De Osasco Na bola Pé esquerdo Levantamento Olha aí Que combateu Na trava E pintou Rebote Explodiu Nasada E não Isolou Um bombardeio Na boca Do gol Do Esperança E a equipe Da Vila Brasilândia Com certeza Sabe que A esperança É a última Que morre Faltou pouco Pro Independente Balançar a rede E sair Na frente Do marcador Décio Cadinho Conseguiu Toque pra trás Dinhola Fez falta Ali sobre o Ricardo Tá valendo Décio Cadinho E Esporte Ação Olha o Tinão E a falta Do Camisa 5 Do Independente De Osasco Tabaco Alemão Décio Carlos É o Chibita Derrubado Fox A marca Da Raposa Sim Aí Vem a equipe Vinha né A equipe Do Esperança Olha a chegada A batida Pro gol Do Tadeu A bola Quicou E O Romildo Pra fazer A defesa Sidão Do Sindicato Tá Tadeu Descida Do Esperança Tira Do jeito Que dá A zaga Do Independente De Osasco Agora É o Zebra Quem vem pro lance Tinão Dorval Vem pro jogo Sai o Camisa Meia dúzia Alemão Na equipe Do Independente De Osasco Que tem O bom Meia atacante Zebra Camisa 17 Aí o levantamento A zaga Do Independente De Osasco Manda a bola Pra fora Quem pega essa bola Já há uma falta De ataque O Independente De Osasco Vem pro jogo Martins Neto Advogados Carlos Opa Empurra Empurra Ali Pô Tabaco Lá Vem A chegada Do Independente De Osasco Dinhola Por baixo Tira a zaga Do Esperança Ainda o Dinhola Tinão Na boca Do Gol Bençola Agora O O Cadinho Durval Vacilou Tinão E faz a falta Ricardo Tadeu Desarmado Pelo Durval É o Independente De Osasco Tinão A bola Quicou Passou E o Cadinho Não esperava Saída Ademir 21 Vem pro jogo Olha A chegada Do goleiro Diziu Celino Petiscaria JR Zebra Carlos 0x0 Esperança Da Vila Brasilândia Independente De Osasco 15 Do Esperança Geilson Décio É o 17 Agora Vem o Zebra Levantamento Pra boca Do gol Toque de cabeça Não tá valendo nada Ricardo Ricardo Quem vem É o Esperança Boa jogada Pintou Fuc Não aproveita Uma das poucas oportunidades Do Esperança No jogo Bola pra fora No toque Do Desce Camisa 17 Zebra Cadinho Bateu De pé esquerdo Pra fora Aí a reposição Do Esperança Durval É o Zebra É o Zebra Buscava o Cadinho Ricardo Tadeu Ricardo Toque curto Retoma ali O Independiente De Osasco Durval Deu um balãozinho Olha aí Olha aí O Beisola Salva ali A Pátria Do Esperança Desce Dá um balão Jogo fica Feio demais E Bola parada Independente De Osasco Iaga Iaga 14 Na equipe Do Esperança Zebra Vem pra cobrança Bola parada Independente De Osasco Pé esquerdo Quem pega essa bola Dois jogadores Do Independiente Cabecearam Ainda tá viva Na boca do gol Agora O tiro de meta Esperança E troféus Sevigali A marca Da conquista Ricardo na reposição Zebra Pra equipe Do Independiente De Osasco Cadinho Isolado Lá na esquerda Buscava Buscava o Zebra A bola passou É Matual Manual Manual Por baixo A falta Marcada Zebra Pé esquerdo O toque O toque de cabeça Do Cadinho A chance Do gol Quase Dizil Livra A cara Do Esperança Fox A marca Da Raposa Tinão E o Dizil Pra fazer A defesa Da Esporte Ação Dizil Quebra Sem forças O goleiro Do Esperança Tudo caminhando Para as penalidades Máximas A galera Do Jardim Regina Acompanha Pra conferir Quem será O próximo adversário Da equipe Da casa Independente De Osasco Ou Esperança Da Vila Brasilândia Sidão Do Sindicato Vem pra Cobrança Aí O Durval Cadinho O toque De cabeça Escanteio É o Independente De Osasco Na boca Do gol Olha o toque De cabeça No travessão Ali pintou O gol Pintou O gol Gol É do Independente De Osasco É do Independente De Osasco É Já deram Uma cutucadinha No nil José da Cruz Assistente Tom Martins Neto Advogados Independente De Osasco Um Esperança Zero Finalzinho De jogo O Independente De Osasco Vai garantindo Vaga Na semifinal Diante Do Jardim Regina Décio Fouque Desabou A falta Está marcada Sobre o atacante Do Esperança Celino Pé Esquerdo Tiro De meta Independente De Osasco Tabaco Aí o Ricardo Meia dúzia Do Esperança Carlos Cutuca a bola Para fora E mais uma falta Para a equipe Do Esperança Celino Petiscaria JR É o 4 do Esperança Em busca do empate Celino Pé esquerdo Bela cobrança Na barreira Sobra Do Tinão Fica no chão Ali O Camisa 20 Do Esperança Aí o Romildo Olha a chance Do empate Romildo Goleiro Do Independente De Osasco Manda a bola Para fora Linha de lado Manual Rifa A zaga Do Independente De Osasco Pressão Do Esperança Pardal Décio Ricardo Tira A defesa Do Independente De Osasco Manual O árbitro Rosemar De Assis Com a pito Na boca Vem contra Ataque Cadinho Cadinho Boa bola Carlos Carlos Pode pintar o segundo Pé esquerdo Olha a batida Gol Gol Que o que é Independente De Osasco Semifinalista Carlos Camisa 10 Garante Garante A equipe De Osasco Diante Do Jardim Regina Valendo Vaga Na grande Final Da primeira Copa Bifarma Categoria Master E agora Fim de papo Fim de papo Fim de papo Categoria Vaga